Alguém que veja o inferno Alguém que seja um oceano Em que eu possa mergulhar Alguém que não faça sentido E eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo E saiba responder Não diga nada Não faça nada Não pense nada Por enquanto só me espere Até te encontrar Até te encontrar Alguém que viva Alguém que nunca me abandone E não me faça de refém Fique sentada Fique parada Fique calada Só me espere Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar Alguém que nunca me abandone